Eu tô entrando no Chosen One Nossa ratão Oi Eu dropei um escudo aqui do Nether Que é um escudo normal, encantado, né? O O efeito dele é Bloqueia o projétil E dá 37% do dano A quem te atirou o projétil A armadura de espinho, né? Tipo isso Que? Que? Boa noite, galerinha. Salve. Marksman, beleza. Ih, é peladinho, já. Já pega aqui, uma roupa comida. Pega as paradas aí, meu mano. Já vai se equipando e vai ficando no cantinho aqui, ó. Lá no cantinho. Fechou? Hype, holotron, eu vou puxar. Salve. Pega aqui roupinha. Salve. Comida. Pega o suficiente pra não morrer de fome. É, eu vou colocar uns isqueiros ali e cigarro também pros fumantes. Dá pra dar goide? Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Deixa eu pegar ali umas roupinhas, comida e água que eu precisar, mano. Pra não morrer. É, relaxa aqui os isocênes. É, relaxa aqui os isocênes. É, relaxa aqui os isocênes. Sem preocupação. Eu comecei o evento exatamente 19h30, porque geralmente era... Eu falei, mano, eu vou marcar as 8h. Só que o pessoal atrasa meia hora até chegar todo mundo, pegar as coisas. Então eu marquei 19h30 pra tentar iniciar as 8h certinho. Tem que puxar o SED, já puxei. É, Rusbertos. Eu puxei já, Rusbertos. Tá. Hype, já puxou? Mano, quem tá sangrando aí? Ah, ele tá. Quem foi, mano? Vai limpar isso aqui, velho. Limpar. Ó, sem arma milhinha em família. É, porque a última vez levaram a garrafa vazia e só que era amiguinho. Levaram o granada. Granada, é, a minha granada é sacanagem, pô. Acho que eu tenho um vivível. Não, tá não. Yuri King tá lá. Vai ser esse quebra-cabeça aqui de novo? Sim. Só que agora que o pessoal sabe com mais calma, eles vão avançar. Porque, tipo assim, o castelo, né, em si, é um lugar bem grande e tal. E eu vou dar uma facilidade... Vai ter esse daí do Jader correndo atrás de novo? Vai. Ai, que maravilha. Mas relaxa. Vai aí, Jader, se abre de luz. É. O que você faz? MUM MUM O negócio não é cheio Ah ta Quando a gente estiver pronto, fica aqui no quentinho e no vazio, só pra... Pra gente separar, porque depois vai fazer os piques de 10 mil ai pra rapaziada Vou aproveitar, vou dar uma... Limpado aqui na... Esse cara é gripado aí, velho Mano, minha mira ela bugou desde o PVT de ontem, cara Tem outro espirrando aqui, ó Tava dando uma facilitadinha na pista pra ninguém morrer Tão cedo Não morram em pessoas, por favor Mas tá com neblina ainda Não, é o destino, pô Não pode deixar neblina Que ela ajuda, tá ligado? Que o chão fica branco E aí o branco mistura com o branco É É Yuri King Rei Logger, já puxou? Já Ah O Giza falou que tava logando Alguém sabia arrumar Que isso? Tem um... Um negócio preto no meio da tela dele Nossa O que aconteceu com a sua mira? Nossa, irmão Depois que terminar o evento, sei lá, desinstala o jogo e instala, velho Não sei, nunca vi isso E aí quando você segura o botão direito acontece isso? Tem um remedinho pra gripe E... Tá doente, ó, meu mano? Eu tenho um chá de picão aqui, eu acho Que eu consigo encontrar no meu inventário Zumbi especial Tô streamando na Twitch aí, família Pra... Pra quem quiser ver E pra deixar o evento gravado também O pessoal de lá de baixo não vai, não? Perguntei já, acho que eles vão, não Se não você tá jogando mesmo Tem o Giza pra entrar ainda, ele disse que... Não sei o que ele tá fazendo Ele tá relogando, ó Ele... É, ele falou que quando ele logar não puxar ele Que ele tá guardando os itens E aí... E aí... E aí... Música Mano, tem 17, 1 e tem 8 aqui Agora tem que entrar De 6 anos Música Esse é um confelo Colocar uma fogueirinha aí Mais pros caras Não Infelizmente o tal É sempre que eu faço vento Tô no inverno Mano, como que faz asqueiro, velho? Ô Fogueira Por que você pega a taille da fogueira? Do tronco? E o kit de fogueira também? Aí você só coloca no chão Clica com o diretor no chão E coloca em arma Fogueira O Ecriar foi fogueira O Hype crasheou e o Sedge também O Giza O Giza O Giza tá na calma Pega aqui, ó Algum item Tá de máscara? Tronco, isqueiro e kit de o que? É kit de fogueira Putz Tira essa Essa máscara, mano Me entrega, por favor Ah, ali se eu dito E não tem esse Cheito de fogueira, não Vai dar uma fogueirinha Maltre, velho Ah E se você escrever kit? Peraí, deixa eu procurar aqui Vou acompanhar pela Twitch, mano Tentei entrar no Zomboid Mas o jogo crashou Tentei entrar no servidor O jogo crashou Tentei spawnar umas tábuas E é só criá-la aqui E spawnar três tábuas Ou dois tronco Peraí Peraí Que dor nas costas Eu já criei aqui Coloca lá no canto Peraí 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 A fogueira tá pra lá É caralho Os bairros Aí é Opsado Isso começou ontem? Aconteceu pra ficar assim Valeu Nossa Liga aí Tá dando pra ligar a fogueira Aproveita que a gente tem um tempinho Fecha o jogo e verifique a integridade dos arquivos Já fez isso? Na Steam mesmo Agora era bom A frente Todo mundo A gente Aqui Nossa Não vai pra cima Na fogueira E morrer Em família Tchau 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 É, a ideia é porque sempre que eu marco evento, o pessoal dá uma atrasada. Tipo, o menino aqui tá reologando, pra mim não é atraso, é o que? Eu falo, cadê todo mundo aí, o pessoal aqui tomando um foguinho e tal. É, a mina pro galão, sim. Se não entrar muita mais gente, acho que eu só vou botar um killer só no labirinto. Se não, vocês vão trucidar os caras lá. É player. Relaxa, porra, então não faz nada. Conectado no momento a desktop 06 na 2M. Ih, olha lá, vazou, vazou. Tô... Tchau, tchau. 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 Você já corrigiu já, né? Ah, tá. Ixi, estranho. O Net tá instável? Caralho. Caralho, eu tomo um emo, velho. Nossa, calma aí. Meu Deus. Tropa 120 para ele no jogo para me matar. E isso dá uma barra na próxima fase. Não, não faz nem sentido isso, porque se todo mundo morrer na primeira fase, não muda nada, pô. Eu não abri muito troll, né? É, mas como eu te ajudei a montar o fogo, eu não bati em mim, não, viu? Peraí, você tá aqui na cal e não tá no evento, velho. Eu vou ali no bate-papo 2, eu vou tentar chamar os caras, já volto. Do AK... Oi, gente. Tudo bom? Vocês não estão afim de participar do evento, não, família? Tô com medo. Suave, pô. Valeu. Valeu, gente. E aí, irmãozinho, suave? Tenta aí, tenta aí, vocês. Tenta lá. Ué. Quem fazer, eu dou 30 caras no jogo. Fazer o quê? É dançar na fogueira, pô. Eu danço, hein? Menos você, que cê é. Menos você. Administrador. Contemplem o mago. Onde cê tá, nobre? Contemplem o nobre. Nobre é o mago. Onde cê tá? Boa noite, eu vou dar uma vez com quem quiser me ajudar. Se tem como me matar. Ixi. Aproveitar, vou lá. Deixa eu ver se eu acho esse cara É só ele pular aqui, né? Ué Como que ele se encheu lá? Mano Vamos matar ele ali Ah, não tem como aqui pra ver Eu não tô conseguindo puxar ele Nobre tá limpando o boneco Ah, eu não tô conseguindo puxar ele Mano, porque eu também fiquei preso ali Como se fosse um filme invisível Destrói a parede da casa dele, mano Acho que é ruim Oi, Rosberto Pode puxar? Valeu Eu tenho passe pra ir pro terceiro andar? Com certeza, mano Mas antes, pra você conseguir o passe tem que passar pelo primeiro e o segundo Mano, só jogar na calma Você sabe o caminho do labirinto na sua cabeça Tem essa vantagem Eu vou ficar no caminho do labirinto Claro que tem vários caminhos, né? Porque esse já é sonho Era só o cara O do killer não lembro direito Não, relaxa, pô Vai na calma Vai na calma, caralho Corre com tudo, mano Porque se você passa pelo cara Ele nem te vê Da D5 Já chegando direto no final E é sucesso Mano, detritos ancestrais É É Amederita? Isso Caralho Achei Eu tenho que combinar 4 detritos ancestrais com 4 barras de ouro Para fazer uma página derrita Ah, mas tem que derreter o detrito Detrito, porra Detrito Na fornalha Detrito Vai nação da 18% Ah, achei que já tinha entrado, já Explica com os games aí, Admiro Eita, passou a minha voz Ah, eu vou aproveitar Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho no Discord Para a galera assistir Tava vendo a tela inteira, mas não dá nada Aí, tá pegando zomboid? Tá Veste a roupa de prisioneiro, Guizo Nossa, tá tão escuro Que não parecia que você tava com a roupa de prisioneiro, mano Juro, Guizo Bom Os primeiros, fica o primeiro evento, né É basicamente um labirinto no céu Eu vou mandar aí um por um Para evitar que aconteça a merda que aconteceu na semana passada Você tem que chegar no final do labirinto Aí você fala Tá, mas Tipo, um labirinto Esse não é nosso Um labirinto complexo, gigante Cheio de coisas Mas o problema é que se você errar Piu Cada de quatro andares Morte instantânea Não tem o que fazer E daí, se você reparar Vai ter uns muros, né Pô Você vai ter que pular eles, tal Eita, porra Ó Dá um ligar na quantidade de corpo Da semana passada É Então, tipo Vai na calma No caso Eu até dou uma dica Para Porra Para a galera não morrer no começo É Além daquela premiação Que eu mandei Caso O evento acabe No final do castelo Ô caralho Tipo, você chegar no final do castelo E ganhar o último evento É É que eu acho que Com essa quantidade de pessoas Não vai acontecer isso Mano Que jogo bugado Olha isso Cadê o Hood? Não estão lá ainda não Ou tá Não Vai ter um Uma premiaçãozinha surpresa Viu Que vale a pena Tá Esse jogo é muito bugado, mano O Shunobrei, por favor Ele pediu para ser puxada É canto Vou te puxar pra mim Mais fácil, né Ninja Obrigado Mano, eu não entendi o que estava acontecendo Calma aí Sei lá Eu só estava simplesmente Atravessando a escada O Shunobre já Já O Hood tá entrando Ganhar os prêmios no último também O Holandio ganha esse também Caralho, o Huberto Eu acho que A melhor dica que eu daria Na segunda fase é Espera todo mundo entrar no labirinto Que daí você não é o foco Você na frente A gente se dá de cara Com o Killer maior, né Foi assim que passei no segundo Aí, mano Estratégia Porque na minha cabeça Tipo assim Eu liberei todo mundo Junto Na primeira parte E aí, mano Morreu tipo assim Tinha 16 pessoas Morreu 10 Antes de pular O primeiro muro É muita gente É muita gente Que morreu Manda mais um barraceiro do evento O sede Conseguiu reentrar Conseguiu? É, pra ir pelado Sempre Família É evento Que eu chamava Esse sempre pelado Tá ligado Pra quem Acostumava mais e tal 28% da validação Achei que tava terminando Mano O Huberto você tem erro De quando você terminar Você avisa Tem uma fogueirinha aqui A família Vai matar o Gizmo Esse aí pode matar Não faz falta não O cara tá com a roupa Toda furada Já, mano Toca de roupa, mano Toca de roupa Nossa Eu vou ter que Copar a minha mira, velho Ops, spoiler Nossa Por falar em mira Tem um evento Muito da hora De arma Acho que vocês vão curtir Vontade de rianta Pra Acho que ele vai participar O assassino vai estar no meio Do evento Ou no começo Vamos O assassino vai estar No começo Do labirinto Meio Ou ele vai estar no meio Eles tem uma porta Que joga no meio Do labirinto Já que eu criei Daí, tipo Assim Eles podem ir pro meio Mas acho que Não vale a pena Sai o aneblina É daqueles Para a semana passada Que tu falou Não Esse é um outro Aquele da semana passada É um outro Esse que eu falei Cara Quem teve a ideia Tipo Eu comento muitas coisas Com a minha mãe Tá ligado E aí, mano Ela deu uma ideia Muito foda De evento Minha mãe nem joga Zomboid Só que eu falei Pra ela As limitações Do jogo Eu falei Cara Faz sentido E é possível Fazer E eu fiz O Sede voltou ChatGPT Minha mãe Minha mãe Cara, minha mãe Criou o chatGPT Não tem como Como é o nome Da tua mãe Tô queimando Maria Vamos com esse nome, mano Maria É, por quê? Tem que dar um god pro Rudi Botou um SSDzinho aí, Rudi Qual foi? Top 10 investimentos Pô, para com você aí Rudi não, desculpa Os birds Bom, família Acho que não vai chegar mais ninguém Vamos começar a fazer os piques Pra adiantar Todo mundo ficar aí na fogueira Não, Milton Todo mundo sai da área da fogueira Vai todo mundo lá pra Lá pro máximo Quem não vai levar tiro, hein? Ó Ó Cê acha que eu tô brincando? É isso mesmo, porra Vai jogar assim também Se não tiver carteira Tá aí no chão Pega só uma E linka Cê faz uma fila, mano Não fica todo mundo Jogado assim, não Ó, ó, ó Ó o estado do mas ali Do nobre Família Mancando Alguém dá um Eu vou dar um god nele aqui Rapidinho Quem já recebeu Opa, deu pra minha carteira junto Pera aí Quem recebeu o salário O auxílio família Vai pra fogueira Se esquentar É, mano, fica numa fila direito Para de empurrar aí, porra Empurrar vai levar tiro, porra Você vai levar Não adianta correr, nobre Ted e o King já pra fila Rude também É 10k, né, Ninja? 10k Peguem as carteiras Família Eu vou Eu quero fazer Pix também E o que já foi? Ó, nobre Eu vou pegar o final da fila Aqui, vai Nobre, eu te fiz o pique Já vai lá pro final O Rudi já fiz O Rudi já fiz O nobre já tá pago E eu vou participar também? Vai, pô, só esperar você entrar O Sede entrou, gente? Entrou Ó, que perfeito Quantos por cento tá aí, meu mano? Quarenta e cinco Quarenta e cinco Vamos ver se aparece mais alguém aqui Cara Nesse momento de distração Eu vou dar 10k Pra quem contar a melhor história de terror sentado em volta da fogueira Quem quer? Alguém tem uma história de terror boa Narrativas do Doom Project? Tenho Tem VoIP? Tem que ter microfone, mano Se for Escrito, eu não quero Quero que você faça uma narração digna do Oscar Enquanto a gente espera o nosso humano aqui 10 milzão, vai Só de meme Aqui, só Ah, não posso falar? Que só ele contar a história, ele ganha É verdade Cara, eu vou começar contando uma piada, então Pra quebrar o clima aqui Todo mundo aí senta em volta da fogueira Por favor Beleza, seguinte Eu espero que ninguém tenha escutado essa Porque ela é muito boa E não é de terror, é uma piada Mas foda-se Um dia Um repórter Chegou numa tribo E tava fazendo uma entrevista com o cacique Em determinado momento da entrevista Ele pediu pro cacique contar uma história feliz O cacique virou pra ele e disse Tinha um cavalo Que se perdeu na montanha A gente fez um comboio E encontrou ele E depois a gente comeu o cu dele Aí o entrevista falou Não, cara, isso não pode Conta outra Aí ele Uma vez Um porco Se perdeu na montanha Aí a gente fez um comboio E encontrou ele E depois a gente comeu o cu dele Ele falou Não, cara Sem essa de porco Cavalo Conta uma história feliz Sobre a aldeia Por favor Disse o repórter Uma vez Uma ovelha se perdeu Na floresta A gente fez um comboio Encontrou ela E depois comeu Não, 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 cara Chega E o entrevistador Puto Indagou e falou assim Quer saber? Conta uma história triste E o cacique falou Uma vez Eu me perdi Na montanha Obrigado, família Esse foi o evento Eu acho que eu tô perdido Eu ganho uns 10k Ai, foda-se Ninguém quis contar a história Cara Quando eu era player Eu já arrimei Aqui no servidor Topa tudo Por dinheiro Quase que eu quebrei a cadeira Aqui Não, eu que quebrei a cadeira Esses dias, mano Tipo assim Eu tinha que comprar Uma peça De 200 pila Pra consertar Minha cadeira Dor no coração Vocês gostaram Da história, família? Como ouvente, né? Um dos nexpillagers Ah, eu caí Embaixo Eu caí Eu caí É que eu tô de Valeu Eu tô de No Clipper Eu atravesso parede Só que se você Atravessar parede Aqui você cai Pro limbo Eu posso te fazer Mais uma pergunta, Ninja? Pode Sim Aquele cano Que você quebrou Cara Eu dei uma Quicada absurda No cano Ele quebrou, mano Que cano Aí, ó Que cano Não, foi uma Quicada mesmo Pô Ah, tá Que Porra, essa velha, mano E o rato? Mano, já passou 40 minutos A gente vai iniciar Vamos Osbertos Quantos porcento Aí, mano? É... Quem for o primeiro A morrer Vai ganhar um Playstation Vamos lá Eu vou abrir a porta Não, ó Não façam coisas Sem eu falar Por favor Tipo Ô, jogo bugado Aí Ninja Dá um Playstation 5 Pro primeiro a morrer Beleza É... É o seguinte Vou dar um Playstation 5 No jogo, né? Que na vida real Eu não tenho Eu vou falar o nome De um por um E vocês vão indo Tá ligado? Pra evitar que Se todo mundo Saia junto Ao mesmo tempo Vai zaralhar e tal Se vocês querem Fazer uma fila aí Também Pra ser mais bonitinho Aí quando eu falar Gizu Gizu vai Aí eu vou dar um tempo E outra pessoa vai Entendeu? Para de tentar pular Pra parede Ô nobre safado Ô nobre Eu vou te matar, hein, mano Nobre? Ah, não é o nobre É o Rudy Desculpa Mano, olha pros dois Dois carecas de bandana Tu quer que eu fale o que, véi? Você é preconceito Fica do lado de um dele, Rudy Fica do lado de um dele ali, pô Você é calvo, mano Dois bandana de careca Ele se identifica como homem? Ele falou isso, pô Machista Caralho Transfóbico, porra Seu preconceituoso Seu racista Cara Cara Em pleno 2022 Ano Sei lá, pô Bom Gizu, vai Vai, Gizu Devagar Vai, nobre Calma Pode ir O próximo vai, nobre Devagar, hein, família Não quero ver ninguém Nossa, pra mim ele tinha caído Nossa, mano Que take bom que eu peguei aqui Beleza Quem quer esse cara aí pode vir O próximo na fila Que não tá aparecendo o nome pra mim Holotron Vai andando a fila um pouquinho pra frente Não pode empurrar o amiguinho Tá, gente Vai o próximo já, tá Acho que é o O Marksman Prepare o Yuri King Que sua vez tá chegando Nossa É tenso, mano É tenso, pô Pode ir, Yuri King Ó, se você ver que seu amiguinho tá Na sua frente Não corra Por favor Que você Vai acabar cometendo um assassinato Vou aproveitar Só pra fazer uma coisa aqui Colocar uma gif do Doom Oxe Como que eu matei o Gizu Ah, acho que ele morreu lá na frente O quê? Já morreu dois? Pode ir o próximo Como que eu matei o Nobre? Ah, é porque eu tinha dado um tiro nele Ah, qual foi, mano Vocês estão de sacanagem, pô Ele já morreu lá na frente Vai, Yuri King O outro não passou Vai, Rudy Espera um pouco, Sede Desliguei todo o PC Só a extinta aberta Meu Deus É outro Eles caíram dentro da safe Ah, eles passaram Eles passaram Mas Tá, é Eu vou puxar eles pra segunda fase já No caso foi o Quem que é esses dois? É o Gizu e o Nobre Chaveiro de Chaveiro de Chaveiro de Oldrow Kimball Olha o nome do personagem do cara Oldrow Kimball Olha o nome do personagem do cara Ah, eu vou colocar qualquer piso Depois eu ligo o Burst Deixa sim, pô, deixa sim Aí vai ter menos gente aqui pra ver Não, mas aqui é tipo Então já passou, tá ligado Pode ir, hello Pode ir, hello 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 É, hello Pode ir Vocês que morreram Leiam a bind de vocês rapidinho E nem precisa se preocupar em pegar item Que eu vou pegar o cadáver de vocês aqui E guarda a bind pra quando eu pedir Eu vou puxar É, guarda a bind Senão vai bugar da última vez É, não vem aqui com ela não Tem mais alguém lá no negócio? Não, só hello Acho o ratão tá FK Dá passe pra mim aí Tem passe não, Raspato Peço perdão aí Os dois que morreram Passando o jogo Que isso, mano Give me the place Ah, tá Alguém tá sentindo pra voltar Tô sentando pra voltar Essa bolsa tá minha Não é não Eu acabei de esporrar nessa bolsa De cinco Ah, mano Mano, você consegue entrar rapidinho ainda, Roberto? Tem alguém pra ir ainda ou massa? Não Hello já tá chegando Morreu muita gente? Alguém morreu? Não Só os dois aí que bugaram Não, mas eles passaram, tá? Peço perdão Hoje eu fui deletar um pedaço daquele bar Pra não atrapalhar a galera que tava Comendo a visão Parabéns, família Por isso eu tô impressionado Só falta o relau pra chegar A vida é quando puder Quantos por cento aí, Rosberto? Guizo pode puxar Tchau, Guizo Foi o Guizo E o Caralho, que azar O piso da sempre foi comido por Pim, desculpa Ó, Guizo, vem cá Ó, ninguém pega esses itens que eu vou jogar no chão Pega Metade é seu Metade é do Do nobre Que tava no inventário de vocês Ah, o Marksman O Marksman morreu O Marksman morreu Só um morreu Puxa eles aí Só fala pra eles virem pelados aí Não, o Marksman morreu porque ele caiu mesmo Ah, tá F Marksman Gente, é É Quem tiver com garrafa de vidro, joga fora, tá? Por favor Vou até deletar Aqui tá spawnando Ih, garrafa? Então Ah, já tava aí Ah, eu quebraram um Vou pagar E aí, Lão Não Não, tá aqui na coisa Deleta isso aí, gente Joga no chão aí pra apagar, por favor Tava aí no armário Nobre, conseguiu pegar suas coisas? Isso aqui é vídeo, tá? Não vai quebrar Que vocês vão cair lá embaixo E vocês vão morrer Não sei por causa dele, eu fiquei sem evento Pô, mano, eu achava que isso ia ficar mais rápido o Rusberto Porque o meu, sei lá, é nem três minutos pra ele verificar Rude, tá com a peixona na mão Rude, dropa aí Dropa aí, Rude O Rude também, tá? Se eu, ó Tô falando sério Se eu ver alguém dando garrafada no evento Eu vou meter chumbo Que isso? O Rusberto O Rusberto Que isso? Ô, caralho, quase me acertou Os caras tão segurando pra me matar aí, ó Ai, ai Que isso? Ai, ai, ai Ai Eu tô Eu acho que é bug visual Que isso, meu Ai, ai, ele jogou agora aqui a garrafa, pô Porra Bug visual, né? Bug visual, né? É sim Eu tô me matando Eu tô me matando Ai, ai Eu tô sangrando até a morte Eu tô sangrando até a morte Ai, meu pescoço Hello, você quer God, né? Caralho, família Vocês estão de parabéns, hein, velho Acha que ia morrer mais gente A última vez, tipo Mesmo nessa fase mais devagarzinha Morreu uns seis, velho Porque não tinha um safado empurrar Que isso? Ô, ô, família Que isso, pô Tá, tá esperando quem? Ah, o... O Rusberto Não, tá Ai, mano Toda vez que eu sento Tenta fechar a Steam, Rusberto Que abriu o jogo Ou pode continuar, mano Senão vai prolongar muito aqui, tá ligado? Depois a gente dá um premiozinho de participação Nossa, eu fechei Eu destruí o piano sem querer Tá rolando ainda Tá rolando ainda Família, desculpa aí a demora A gente só vai... Tá abrindo o jogo do Rusberto Né, ele vai lá Pro começo da primeira fase Ia ser muito triste, né? Os caras esperam Dez minutos... Dez não, né? Meia hora E o cara vai lá E cai Rusberto Se você não passar A galera vai Vai ficar tiltada Com você Tadíssima Tadíssima Mano, hoje em dia Esse SD, velho Tipo assim O meu Zomboid Ele demora pra abrir Mas com o SSD Ele ajuda muito Porque Zomboid É um jogo Um pouquinho Mal otimizado Um pouquinho Mal otimizado Não, mano É pra não xingar Os desenvolvedores, mano Os caras é índio Índio, tá ligado? É igual a história do índio Os caras é índio É desenvolvedor índio, né? Fala O cara fez um jogo Um pedaço de mandioca Eu acho que não Ó, cadê? Eu abri o jogo Mas continua validando Vai, se der pra entrar No servidor Tá perfeito, mano Tá abrindo o server O Rusberto Tem quantas pessoas Vem todo mundo aqui Na esquerdinha, rapidão Vocês pegaram bastante comida, né? Leitinho Pra não morrer de fome Que isso? Que isso? Caralho Não, nem ferrando Que isso? Ah, os caras saem da posição Vai, tá uma engraçada Ah, não Aí, caralho Que isso? Você não sabia que o nombre era assim? Família, é... eu to compartilhando a tela no Discord? Não? É, olhem minha live no Discord, por favor. Ô, filha da... Ô, joguinho mal feito. Aqui em cima é um labirinto. Diferente desse, não tem perigo de vocês morrerem. Porque ele tem parede e tudo mais. Porém, pra vocês escaparem, vocês vão ter que encontrar um buraco no chão. É bem simples, é um buraco no chão com tudo verde. Só tem uma saída, embora tenham mais caminhos que interliguem até a saída final. O problema é que vai ter um... Vai ter um... Um Darth Vader com um sabre de luz. Cadê o Darth Vader? Se posiciona lá. Eu vou abrir o labirinto, tá? Vocês se preparem, viu? Caraca, mano. O jogo tá abrindo ainda. Bizarro. Quando eu abrir... Mas já tá posicionado? Já. Vocês podem... Vocês podem esperar um pouco pra ir... O tempo limite do labirinto é 10 minutos. Porque o labirinto é grande. Eu vou ligar meu cronômetro aqui. Peraí, peraí. Deixei mais escuro. Pronto. Posso esperar o Roberto aqui? Então, Roberto, parece que vai demorar, porque ele fechou o jogo e abriu de novo. Eu tô colocando um cronômetro na hora de colocar um temporizador. Não? 23 GB pra validar, mano. É, né? Mas se você apagar e instalar o jogo de novo, mano. Pelo amor de Deus. Muita coisa, mano. Quando você tá com esses problemas assim, tenta ver antes de... De entrar em evento, tá ligado? Tô por reto. É só se apagar e instalar o jogo de novo, porque... O cronômetro vai tá na live da Twitch, assim, pra quem quiser ver. Quando eu quebrar a porta, eu vou iniciar. Alô, não tava online, rapaz. Olha que legal. Vou precisar fechar o jogo e abrir. Que legal, eu buguei dessa vez. Mas aqui abre rapidinho. 30 segundos eu tomo de novo. Olha, o Husberto tá entrando no servidor. Husberto, é só a chance, cara. O destino te premiou com essa chance. Mas se você cair, eu vou ficar muito pistola contigo. Ué? Certeza que é por causa do Google. Ah, era. É que o meu cursor... O meu cursor simplesmente não aparece pra mim. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Ué? Já, 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 vai fazendo labirinto já, Rosberto, adianta aí, enquanto o meu jogo não carrega. Já abriu o labirinto? Não, 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 tive que iniciar o meu jogo. Eu buguei. Cara, o meu PC esquenta mais com zomboide do que com GTA V. Dá pra escutar as ventoinha, girando a 300 por hora. Ah, é, todo mundo tem bandagem, né? Caiu lá embaixo, pega a bandagem e passa no corpo, tá? Já tô mandando a caos, já. Tô recebendo as chunks, já tô entrando. E aí É, muita chunk, velho. Credo. E aí 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 Tô só com 3 Dropa 1 O que é que eu tô no canto? 24x1 Ah, velho, não... Não, não tem sentido uma coisa desse Ó, o Osbert logou Valeu, valeu Vai passando aí, Osbert Eu não vou conseguir usar o temporizador Eu não vou conseguir usar o temporizador Porque o meu jogo simplesmente buga e sobe o mouse Então, eu vou ter que Na minha cabeça O Osbert caiu? Ah, não, o Osbert tá passando Bora, Osbertos, eu quero te seguir Nossa, sai da janela aí, família Só pra não atrapalhar ele Quem quebrou o vidro? Começa com o O Nossa, você caiu Meu Deus Começa com o O, hein Começa com o L Depois é L, depois é O de novo Ô, nobre Ô, nobre Ô, nobre Ô, louco Ô, louco, pô Ele tá vindo Ele tá vindo em família Ele tá vindo É o homem, Osbertos Meu Deus O único que passou no labirinto Bora, Osbertos Quase que ele cai Quase que ele cai Ele tá passando Nossa Parece que ele tá caindo Não, é o meu bugado mesmo E ele chega na primeira janela Ele vai andando passinho, passinho por passinho Ele chega na primeira janela Ele pula a primeira, ele pula a segunda E é o homem, Osbertos Que se enfia Parabéns Seguinte, família É Eu vou deletar Quem colocou? Calma, calma, calma Eu tô aqui ainda Eu tô aqui ainda Eu vou voltar pra onde eu tava Contemplem o mago Com seus poderes Incríveis Eita porra Tá É Eu vou abrir aqui a porta A porta aqui na minha frente Não sei se vocês estão me vendo Acho que eu tô invisível Mano, era um pouco nos áudios aí, nobre Sem pôr de novo Oxi, eu? Por que que é sempre eu? Tá porra Família 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 Peraí, não Eu vou abrir labirinto, hein Boa sorte Da God aqui Da God aqui que eu tô grimpando É, também, também no meu Da God aqui Todo mundo Todo mundo também Quem tá gelado Quem que é God? Vai falar uns nomes Aí, boa Boa Pode ir? Vai Se preparem em 3 2 1 Os caras começaram a entrar o labirinto Caralho, um atrás do outro, filha indiana Caralho, essa dívida vai dar uma recuada Crap É Eu viese, eu viese Eu também Oh tem um cara com sabre de laser ele lurcou o assassino o guizo foi de base o rusberto também F F rusberto porra o cara que o cara bateu de cara na parede corre hype nossa fiquei preso meu deus os cara e os caras estão como mas eu acho que sabre de luz foi meu apelão mano ele nem dá porra mas tem 3 hits é pulando um buraco falei no começo F nobre tem mais alguém no labirinto será nossa quase que eu caí no buraco você cai no buraco ah tem mais um sede sede está na tarde de você sede sede é você contra o assassino corre sede corre é apelação apelação ele vai morrer sozinho Não, pera aí, eu caí no buraco nível. Sede, cadê você, Sede? Não tá tão bem. Mas tá bem, pô. Aí, segura aí, família, segura aí. Ô, Rhype, toma cuidado que o Halo pode tirar essa bandagem. Nossa, uma coisa que me atrapalhou é que a minha lanterna pequena tinha acabado. Família, parabéns por chegar até aqui, como vocês estão de vida. Esse joguinho vai ser divertido. Quem passou foi o Holotron, o ReiLol, o Sede, o Hype e o Rude. Ninguém esperava que o Sede ia passar, mano. Que o cara tava solo contra o Killer, tá ligado? Era 2x1, pô. Ou era só um... Não, era só um Killer, só. O Ratão foi da bunda. Ah, então por que tu tava me seguindo, vagabundo? Eu... Eu? Eu tava assistindo, pô. Ele fugindo do Ninja. É isso aí. Eu devia ter ficado invisível, né? Perdão. Vamos lá, família. Vocês devem estar se perguntando... O Killer que atravessa o parelho é foda, né? É o novo Meta, mano. Eu não tô com o novo Clip, não, mano. Hã? Eu não tava com o novo Clip, não. Relaxa. Eu tava com o novo Clip, não. Não, o Ninja, pô. Ah, tá. O Ninja não tava e o cara achou que tava caçando ele. Caralho. Eu tava assistindo, eu tava assistindo, pô. Tava assistindo. O cara deve ter ficado agunhado. Caralho, o cara atravessa a parede, minha. Curou os cara já? É o Killer Fontana, mano. Falta, falta coragem aqui, ó. Porque o Rusbert ficou meia hora, meia hora tentando logar e eu matei ele. É bom que ele tankou pra uma galera ali, né, velho? Aqui, ó. CMD, Explorer, Discord, já. Nem eu sei como é essa próxima fase, deixa eu ver. Não, é a próxima fase aqui nessa sala mesmo. Gente, vocês repararam que tem uma linha vermelha? Eu quero que todo mundo faça uma fileira nela. Eu vou ligar um cronômetro aqui, mas é só pra mim ver. Tá todo mundo bem de vida. Dá God no Hype, God no Hype. Dá God no Oulotron aqui, ó. Pode dar God neles, já. Todo mundo. Alguém passou sem levar porrada? Eu. Quem? Eu, o Rudy, pô. Caraca. Mano, eu dei de frente com a parede ou mais atrás de mim. É, o Super matou o Oulotron também, ó. Oulotron, Oulotron. Mano, todo mundo aqui na linha vermelha depois, hein. Caralho, mano. Cara, que saco. Eu tenho muito azar. Sempre que eu faço evento, tem neve. Tem que parar de fazer neve, porque senão não vai ter evento. Quer dizer... Linha vermelha, todo mundo. Linha vermelha. O que eu tenho na minha mão, família? Sei lá, onde está o... Uma arma branca? Tem que ir antes. Deixe. Ah, nem fui. Mas calma que eu não vou atirar de graça assim, né. Até porque eu sou uma pessoa justa. Se fosse fazer um sorteio, com certeza... Com certeza seria muito injusto. Vocês vão provar pra mim agora se vocês são dignos de ser o rei do castelo. E o rei do castelo, além de ter que saber ouvir bem... Ele tem que ter uns reflexos bons. A gente vai fazer um aquecimento. Já tinha brincado de morto ou vivo. Sim. Já. Bom, quando eu falar vivo, vocês vão ficar de pé. E quando eu falar morto... Vocês vão abaixar. Apertando C. Pra ficar abaixadinho. Eu acho que eu não... Por que eu não tô abaixando tanto? Não sei, mano. Às vezes eu abaixo muito, às vezes eu abaixo pouco. Ah, tá. O que mudou? É porque eu tava com a arma na mão. Mas tá todo mundo abaixando... Ah, depende do chão, ó. Quando eu tô aqui, ó. Eu não tô com a arma nada na mão, ó. Eu abaixo mais. E quando eu aqui, eu abaixo menos. Não dá. Isso não faz sentido. Mas que bom que esse chão... Foi tudo calculado, né, mano. E o Jopoca até quando tenta acertar, ele é. Quando tenta errar, ele acerta. Enfim. Todo mundo de pé, por favor. Fazer um teste pra ver. Isso aqui não tá valendo. Então, morto. Morto. Beleza. Agora todo mundo de pé, por favor. As regras são claras. A partir de agora vai tá valendo. Se errar, eu não vou te eliminar. Eu vou te dar um tiro. Um de vocês vai ser eliminado. Então, você vai morrer até sangrar. Então, tipo, se o Rude errar, ele vai levar um tiro. Só que depois o Holotron erra. Então, eu dou um tiro no Holotron. Quem morrer primeiro no sangramento vai de base, entendeu? Então, é quem dura mais tempo. Não pode pôr bandagem, tá? É, safado. Ah, não vai ter pegadinha. Por enquanto, né? Vamos ver se você... Ah, eu vou falar vivo e mortadela. Não vai ter essas coisas, não. Claro que vai ter vivo, morto, vivo, vivo, morto, mas... Deu pra entender, né? Sim. Vamos começar o vivo ou morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. 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 Ai, caralho. Não pegou o tiro aqui. Acertou já, foi. Acertou já, já acertou. Deixa eu ver se acertou. Acertou não. Ah, tá. Morto. Vivo. Vivo. Morto. 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 Vivo. Vivo. Morto. 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 Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. É cover de parede? Com certeza E da D5 Cara, é que esse erro dele Pode custar a vida dele, mano, se ninguém errar Mano, ô ninja Você vai precisar de mim na próxima fase? Vai precisar de mim? Eu vou ter que sair Não, eu me viro Pode deixar Valeu, mano, falou Vivo Morto Ah, valeu, Yuri the King Morto Vivo Vivo Morto Agora a gente vai acelerar a parada, tá? Vou falar mais rápido, se eu sentir um atraso, tipo Vivo Morto Vivo Morto Morto Vivo 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 Morto Morto Vivo Entendi o que você falou Eu não entendi, mas era pra descer e subir e isso Cortou 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 a tua voz Cortou a minha voz? Cortou, cortou Tipo, se eu falar morto vivo Vocês abaixam e Sobem rapidão Se você falar morto vivo, eu acho que cortou algum deles Tipo Morto vivo, tipo assim Tá vivo Morto vivo Você tem que terminar assim, entendeu? Abaixa e sobe rapidinho, entendeu? É a última palavra que eu falo aqui conta, entendeu? Tá, vai Morto Vivo Morto Vivo Boa Vivo Morto Vivo Vivo Morto Morto Vivo Morto Morto Vivo Morto Hey, lol Oi? Sai de perto Não, peraí, calma aí Ei, ei, ei Não faltou Pô, é melhor dar uma afastadinha Que todo mundo Deu bem sim, hein Que mais Deu não, pô Você deve ver sim É pra todo mundo, pô Eu tô olhando de lado aqui, vai Vivo Morto 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 Vivo Morto 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 Vivo Vivo Morto Vivo Vivo Morto Boa Caralho, tá Opa 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 Hype É, o Hype tá com... É o que mais levou o tiro até agora Vai Vivo Morto 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 Calma aí Fica Fica Foi, foi, foi... Foi essa animação, pô Vem Me cura Ô É... É Isso aí, ô Ela só tem ficado parada, por É mesmo, hein? Tá tossindo, mano Ah, é... É... Pera que é foda, por Vai Calma aí Tá tossindo Mano, que azar. Não, assim não vai dar, velho. O cara tá tossindo aqui, mano. Tô morrendo de porteminha. Calma lá, velho. Ó aí, ó. Vou pegar a porteminha também. Vou pegar a porteminha também. Tô morrendo. Carai. Você não quer dropar um casaco pra cada um? Sei lá. Ele já ia me meter bala. Não, é aí que eu vi que foi... Mano, muito azar. Muita azar, tá ligado? Esse casaco serve? Serve, tá bom. Mas agora a gente tá sem calça, né? A calça da prisão não funciona, não? Tá acolchoada, acolchoada. Tá gripado ainda. Tá gripadaço. Se ele dropasse o casaco acolchoada e a calça acolchoada dava bom. Calça... Acocho... O cara já ia me meter bala. Não, é que... É que... Eu por isso que eu não meti bala porque eu falei, mano... Eu vi a animação do... Desperrozinho, eu fiquei tipo... Vai assistir aí, vai assistir aí, vai assistir aí. Mano, é muito azar isso porque... É... Sempre que eu faço evento tá inverno. Isso me tilta porque eu tenho que ficar colocando fogueira. Eu tinha que ter colocado uma fogueira aqui mesmo. Agora vocês tão agasalhadinho. Eu... É... Agora eu sei o relogio do prato. Vai. Cês... Cês não tão sangrando, mano? Ainda tá gripado, cara. Ainda tá gripado. O cara vai se levantar. Qual remédio que é? Pra... Pra tirar gripe? Tira. Tem uma erva, tem uma erva que ele tira a gripe. Ó, cada um pega um aí, ó. Tem cinco. Um. O chá cura com pneumonia. Acho que é curadão, né, não? Curadão... Não, é o chá, pô. Ó, ainda tá gripado o meu ainda. Ainda também. Grifo no quarto. Ó, esse brim não cura... Não cura resfriado, ó. Já diz antes. Eu acho que é curadão, véi. É tipo uma... É uma erva que cê acha na... No... Na coleta. Ele é... Curar rapidinho. Vou dar cachecol pra vocês aqui, ó. Também. Relaxa que eu vou ficar de olho, que se eu ver que for... Erro de animação, não... Não vai contar não, tá? E depois eu vou dar um God. Vamo lá. Todo mundo começa vivo. Claro, assim. Vai. Morto. Eu me abaixei, ó. Não, eu tô vendo. Caralho, que merda, hein. Vivo. Caralho, irmãos. Tá difícil aí, hein. Tá morrendo mesmo. Não para de tudo ser o boneco dele. Ah, o meu tem saúde fraca, por isso. Vamo fazer o seguinte. É... Faz uma fogueira aí. É... É quantas tábuas que vai? É três. É... 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 Tábuas isqueiro, né? Isso. E o pano? Faz aí. Vocês lembram quem que... Ó... Eu vou dar God pra todo mundo. Mas os que erraram, eu vou dar um tiro em cada um de novo. Justo. Pode ser? Pode ser. Era um tiro no... Eu sei que foram três que levou tiro. Foi um no Hay-Lol. Acho que dois no Hype e um no Sad. É isso, né? Não, não, não. Foi eu não. Valeu aí. Ih, caralho. É ligar, pode ligar a fogueira aí. Atchim! Peço perdão, família. Não sabia que ia esfriar. Espera aí, gente. Tem que pegar combustível. Acho que daí... Coloca dois troncos. Ah, eu já coloquei já as madeiras. Tá todo mundo curado já? Sim. Hay-Lol? Agora foi. Beleza, fiquei perto da fogueira aí. Agora vocês estão bem agasalhadinho, bonitinho. É... Quem que precisa levar tiro? Eu. Eu. São três pessoas. Eu, atirei. Porra! Porra, caraca. Cara, ei. Isso foi na cabeça. Ei, qual foi? Oxi. Tirou a minha... A minha pele da vida, velho. Cara, eu juro. O bagulho tava verde nele e, tipo, pegou em você, mano. Pegou na cabeça ainda. O Sad, né? Não, não. Não, não. Seu não. Quem que é os outros? O... Eu que não fui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tirar. Só que não na cabeça, né? Então... Tinha mais um, hein, mano. Se eu puxar o Void, eu vou dar três tiros. Fica chaco, eu não. Eu não tomei, não. Caralho, acho que eu tô muito louco. Foi você, Ruth? Fui eu, eu. Aqui, ó. Ah, agora... Peraí. Foi você ou Alotron? Agora que eu vi o... Foi. Tá faltando. Ah, tá. Caralho, tio. Eu tenho... Vai, vamo continuar. Fica perto. Vai. Se não tiver com frio, tá tudo certo, né? Vai. Morto. Ah, peraí, peraí. Agora tem outro bom. Não, peraí. Calma aí. Agora não tá dando pra abaixar aqui. O tiro foi na perna, não sei. Não tá dando pra abaixar. Puta merda. Mas o tiro é no tórax, porra. Na perna aqui. O meu tá na perna. Canela esquerda. Caralho, que bugado. Caralho, aí não se abaixa. Aí, foi. Peraí. Bora. Vai. Caraca, que é isso? De graça. Não, aí. Calma aí. Não foi de graça, não, vai. É... Morto. Vivo. Morto. Vivo. 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 Morto. Opa! Ei! Opa! Calma aí que a arma acaba a bala aqui. Qual dos dois vai morrer primeiro, hein? Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Ah, ninguém, pô. Vivo. Ei, oi. Falharam aí embaixo. Morto. 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 Vivo. Morto. Morto. Vivo. Confunde, né? Quando você tá morto e é morto de novo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. 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 Vivo. Não, Elotron. Você é muito gente boa pra morrer. É, volta pro morto aí, Elotron. Morto. Vivo. Vivo. Morto. 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 Vivo. 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 Morto. Vivo. 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 Não, foi eu não, eu tava sentado. Não, eu acho que o Hei eu não vi não, mano. Acho que bugou, velho. Juro. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Morto, vivo. Vivo. Morto. 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 Vivo. 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 Morto. Vivo. Vivo. Ficou os quadros ali, hein? Morto. É lag, relaxa. Vivo. Porque assim, pra vocês, quando vocês levantam, tipo, o servidor não levanta e aí é lag, porque pra mim foi o 5, tá ligado? Morto. Morto. Vivo, morto. Morto, vivo. Tomei, 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 tomei. Ah, fodeu. Mais alguém? Fui eu, fodeu. Ah, tá. Eu não sei se era o Hype, se era você. Nossa, achei que alguém tinha morrido, que apareceu no chat. Caralho, família, vocês não morrem, velho. Vai. Morto, vivo, morto. Ah, triste. Se alguém errou, deu sorte, porque decincou. Resumindo, quando eu falar assim, morto, vivo, morto, vocês, tipo, abaixa, levanta, abaixa, tá ligado? Top 10 decincos do servidor. E quando eu falar decincos, é pra todo mundo decincar. Quando eu falo decincos, vocês vão ao Jeff 4, quem der é o Jeff 4, ganha o evento. Vivo, morto. Vivo, morto, vivo. Vivo, vivo. Aí, ó, bonitinho, hein? Morto, morto. Morto, vivo, vivo. Errou. Três erraram, hein? Rude, Hype, Elotron. Eu não errei, não. Eu não errei. Eu não errei. Eu não errei. Eu fiquei barato. Eu não errei, eu não errei. Foi morto, vivo ou vivo? Foi morto. Eu fui na mesma frequência que o Sad aqui. Ai, caralho, calma aí. Errou feio, errou rude. Você viu a live, ô, Rick? Hã? Você assistiu ela na live ou não? Tô assistindo a live. Tá com um delayzinho, mas... Eu baixei e fiquei de pé. Calma aí, rapidão, família. Tô vendo que eu... Voltei. Ninguém morreu até agora, mano? Mano, os caras levam uns... Tem uns caras que levam quatro tiros já ainda e tá vivo. E vale se curar, tipo, os agandais? Não, não pode. Ninguém tá se curando, não. Eu acho. Será que alguém vai morrer? É. Não dá isso aí. Essa é a intenção. Seja fogueira. Não, mas tem que agilizar pra dar chance de, tipo, assim... As vezes o cara que tá quase pra ganhar, ele tá quase pra morrer. Eu não sei que ele acerte. Se ele morrer, paciência também. Você espera, não, Níger? O que fazer? Não, nada, é... Eu ia clipar o bagulho, mas não tô achando o vídeo, foda-se. Vai. Morto. Acende a fogueira, acende a fogueira. Peraí, peraí. Acende aí, massa. Preciso de um esquema. Peraí. Eita porra. O... Ih, morreu alguém? Ah, não. Não. Pra mim, o... O Rei Law tinha sumido. Vai, todo mundo morto? Já sendo, peraí. Continua aí, galera. Ignora o Darth Vader que matou vocês vivo. Porque ele tava morto. Então, tipo, assim, quando ele fosse vivo... Caralho, que merda em vivo. Oh, caralho. Morto. Vivo. Hum, bugou. Morto. Vivo. Morto. 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 Vivo, morto. Vivo. Vivo. Porra, família. Tá difícil, hein, mano? A gente vai ter que fazer diferente. Morto, vivo. Vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Vivo, morto. Morto. Hum, morto. Vivo. 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 Morto. Morto. Ah, vai tomar no cu. Tentei essa, não deu certo. Faz aquele negócio que você falou, tipo, falar uma palavra que é parecida com morto ou vivo. É, eu vou fazer isso. Uma palavra parecida com morto. Mortadela. Mortadela. Pua. Tá bom, então, vamos começar. Mongo, Mongo. Eu tive uma ideia, mano. Fala aí. É, morto, vivo e dança. E aí a pessoa tem que dançar. Ah, não, mano, é muito trampo. Não. É, bugado, a animação de dança buga, tá ligado? É foda. Eu entendi, evento de dança é a prova disso. Eu acho que é mais fácil, tipo, mordomo, tá ligado? Vivo. Mortomo. Ai, meu Deus. Mostrei, mano. Eu não entendi. Eu não entendi. Mordom. 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 Hype sede. Mordom não é? Não. Mordom não é de graça. Não, eu curei ele. Eu passei a vantagem ali no ferimento. Não, é morto não. Mordom não é morto não? Não. Não, quando eu falar a palavra errada não é pra ir. Ah, tá ligado. Tá. Que isso, cara? Não, tu tinha errado, pô. Por isso que ela saiu de ferro, velho. Não, eu expliquei, pô. Os dois ali do canto fez certo. Mordomo. Vivo. Mordomo. Morto. Eu não consegui achar, não. Não, já toma, já. Coloca um tronco aí na fogueira. Ah, é, tomei na perna. Botão direito, sentar no chão, vai ou não? Foi. Vai ter que ser assim, porque se eu curar a perna... Ah, mas aí vai... Aí vai... Aí vai ser muito demais. Caramba. Já foi. Dá a pinça pra ele, tira a pinça e faz a sutura aí, rapidão. Faz a sutura aí, massa. Na perna. Legal que tá todo mundo com menstruação, hein. É, de mim pra cá. Tá pegando na avaliação médica do Rude. Mas, coloca uns troncos aí nessa fogueira aí, mano. Tá ficando vermelho já o... Não coloca. Tem que curar a perna inteira. Ó, eu joguei umas tábuas aí, ó. Ou tem que ser tronco? Mano, eu vou pôr uma bandagem aí. Só fica tronco, quer horas o tronco. Ah, mas tem que tirar a bala e passar a sutura, que aí ele consegue agachar. Coloca aí, rapidão, alguém. Trabalha aí pra nós, que eu tô spawnando os itens. Dá outro isquerê pra você. Aí você pega o tronco e dá no meio do killer. Eu vou ter que melhorar esse evento. A próxima vez é interessante. Mas a parada é outra palavra falsa. Não tô dando pra pôr bagulho. Ah, tem que pegar a pinça. Tem que tirar o bagulho. É, precisa de pinça, porra. Uh. Precisa de um pano aí. Ah, agora... Poxa, vocês não tão sangrando, né, velho? Tá, tá sangrando. Nossa, pior que tá todo mundo perto da morte, hein, mano. Precisa de um pano pra ligar isso aí. Cara, o que tá mais inteiro, por incrível que pareça. Tá no chão, tá no chão. Não, tá no chão. Tem um no chão. É o Rudy também. É o Rudy, né, velho? Foi? Ih, gripei, peraí, gripei, gripei. Nidia, faz assim, ó. Quem tiver com menos vida, vai. É, perde. Eu não ligo. Acende de novo. Eu gripei. Acende a fogueira aí. Segue, Márcio. Não manche de acender a fogueira. Aí, aqui é o tronco. Eu tô acendendo já. Acendi, acendi já. Teis horas. Ah, ficou até mais laranja. Fala. Encostal lá na parede. Relaxa, que eu tô de olho na animação. Bora. Provavelmente quem levar o próximo tiro vai morrer. É, palavra falsa, sei lá. Vivo não vai ter palavra falsa porque eu não tenho ideia. Mas se eu falar Mordomo é... Não é pra descer. Todo mundo de pé? Vai, vamos mostrar. Mordomo. Vivo. Mordomo. Morto. Vivo. Morto. Tô tentando. É, eu tô vendo. Vivo. Mordomo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. 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 Vivo. Morto. Caralho, que merda, hein. Vivo. Morto. Legal que ele espirra bem na hora que eu falo Mordomo. Vivo. Ah, tá. Que caralho. Nossa, que susto, mano. Essa animação é muito troll. Morto. Morto. Mordomo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Mordomo. Morto. Morto. Vivo, morto, vivo. 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 Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Mordomo. Caralho, não morre. Uma palavra parecida com o vivo. Vira. 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 Vira é do caralho. Vou começar. Morto. Vira. 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 Vira, gente. Não, não é para virar, era só para ver se alguém levantava. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vira. Vira. Caralho, essa é boa. Vivo. Mordomo. Morto. Vira. Vivo. 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 Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vira. Vivo. Vai ser vidro também, tá? Vidro. Vivo. 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 Vamos lá, vivo Mordomo Mordomo, vivo Mordomo, vivo Vamos, família Mordomo, vivo Morto Vidro Vivo Morto Vira Vidro Opa Merda, hein Que animaçãozinha filha da puta, vivo Vivo Ah, adição de palavra Torto Morto Torto De morto Só que Com um T na frente Torto Entendeu Vai, vidro Caralho Mano, deixa eu ver só uma coisa Avaliação médica Dá um Rapidinho Oh, procura a ginseng aí No coisa aí Que ginseng, eu acho que é o ginseng Eu vou, eu vou dar god pra ele E eu vou deixar a vida dele do jeito que tá Procura o ginseng, mano A ginseng aí cura rapidinho Escreve Ah, essa aqui, ó Você curou ele já? Não Ó, come essa coisa aqui, ó Fala pra ele comer isso aí, ó Come essa coisa aí Esse aí procura Curar Vaginas Ó No próximo evento Proibido personagem com saúde fraca Fechou O cara tem Pele frágil, estabanado Fumante Desastrado Seme analfabeto Porra Magrelo Por isso que tá Tem gente Todo desnutrido, cara Parece que o sangue dele Tá saindo pela bunda Olha quantos dias Eu tô vivo, cara Por isso E tu veio com o personagem Olha quantos dias Acho que eu não consigo ver isso, não Sai, quase Ô, coitado Faz quase 20 dias Aqui tá Vai Tomou? Perou muito, não Vai Vidro Vira Vidro Vivo Morto Não, acho que deu Deu 5 É Vou ver se eu substituo Na próxima Vou tirar esse evento, cara Uma confusão da porra Tudo bem que essa porra Desse inverno Me fudeu pra caralho Quando sai o D5 Eu quero ver todo mundo vivo Voltou, voltou, voltou Bora, bora, bora É, morto Vivo Morto Vira Morto Cara Sempre que eu falo Vira Eu acho que ele caiu Ou não É o personagem que tá tudo Vindo Vidro Vira Vivo Morto Viro Caralho Era pra falar vivo Mas eu falei errado Mesmo Mas tá certo Vivo Torto Morto Vivo Morto Vivo Morto Vivo Morto Vivo Morto Morto Vivo 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 Morto Vivo Morto Vivo Morto Vivo Torto Morto Vidro Vivo Morto Caralho Isso é vivo Foda hein Família Morto Vivo Morto Vivo 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 Morto Não consigo agachar Peraí Porra mais um Peraí 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 Não tá faltando mais um Cara não Velho Oloodron Tá faltando um Oloodron Ele tá ali Mas bandagem aí Mas eu tô sem Ah No meu ele tinha sumido Caralho, alguém morre, pelo amor de Deus Alguém quer desistir do evento? Eu vou dar 10k pra quem desistir do evento agora Ah, vocês querem o Prema, né? Tá bom, então Vamos agora no nível mais hard de todos Ah, pera, eu não consigo encaixar ainda não Calma aí, eu tô comendo Vou dar god pro rei lol Que evento chatinho, viu? É, então, mano, eu já achava que ia ser mais rápido essa Rei lol, é... Aí, perfeito Pronto, curei o rei lol e dei dois tiros Ele ficou com a mesma quantidade de vida que eu tava antes Ih, morreu um? Ah, não Vai Todo mundo morto, por favor Agora vai começar a speedrun Rude, não consegue abaixar? Eu tô aba... Eu tô abaixado Levanta e abaixa Levanta e abaixa Levanta e abaixa Vixe, anda aí, anda aí, anda aí Agora tá abaixado Vai Você é vivo de teste? Fica vivo aí, Rude Tá, beleza Ué, você tá abaixando e levantando? Não, mano Tá, vai Morto É que eu tinha bugado antes Vivo Vivo Morto Vivo Morto Morto Vivo Deu de cinco Ah, não, não, não Morto Vivo Morto Vivo Morto Vidro Morto Morto Puta Que Ficário Já era Morre não Oh Nossa Eu vou morrer Sai É o outro É o outro Um levou ainda não Ó O outro não tá levando não Mano, bateu outro cara Que nem era ele Não Ele, ele também ficou Foi os quatro Foi só o Rude que passou Da God em todo mundo aí, véi Parabéns aí, família Eu vou morrer Eu vou morrer Da God, da God, da God neles Mas é isso, mas é isso Tem que morrer, ué Bota a bandagem Cara, como é que o outro tá vivo, véi Não é possível Eu fiz a avaliação nele Tava todo fudido Faz aí a avaliação pra você dar uma olhada Eu vi, eu vi Eu tava fazendo no meio dele Tava todo fudido, véi Cara, ele tankou muito, véi Tipo, é porque a energia do jogo Fez o tiro pegar no pé E eu tenho mira dez Eu acertei um tiro no pé No cara parado É... Esse jogo é incrível Gente É... Parabéns Vocês são os quatro finalistas Do evento Só que vocês não chegaram Nem na metade do castelo Mas vamos continuar prosseguindo, né Porque a vida tem dessas Gente, é... Por algum motivo É... A ponte do castelo Tá quebrada Então toma cuidado Pra não cair no meio do... Do castelo Porque é morte, tá Passem pro próximo evento Não pode empurrar o amiguinho Tá Caralho Senhoras e senhores Ca... Ufa Não, pior que eu já Que ele tinha caído Nossa Todo mundo sumiu Pra mim Os caras caíram Eu fiquei tipo É... O zombad é muito bugado Vamos Vamos, rude Morto Eu falei que o morto-vivo Tinha acabado? Todo mundo... Não, tô brincando Tá Esse é um puta Apla de twist Todo mundo leva um tiro Senhoras e senhores Eu quero que vocês se preparem Pra esse jogo Porque ele vai ser do caralho Podem vestir o colete A prova de balas E a calça Quando vocês se estirem Entrem no... Entrem, por favor Na... No... Cara Esses os quatro Podem ser vivos, tá É só uma questão de tempo Senhoras e senhores Eu serei o killer da noite É... Eu quero que vocês me acompanhem Caralho, véi Eu quero que vocês me acompanhem Atravessando a parede Senhoras e senhores Esse é o ciclo dos horrores Calma aí, gente Só um minuto Tá, eu vou explicar o evento Se vocês repararem Uma arena quadrada 15 por 15 Nada demais Só que vem aqui Desce no outro lado Tem uma porta Aí vocês falam Bom O jogo é simples É só vocês abrirem a porta E saírem Mas tô trancado Uts Só que pra destrancar a porta Vocês precisam de uma senha Do K-Pad A senha tá no meu inventário Calma que vocês não vão ter que me matar Eu sou um killer Que tem um fucking revolver Eu não corro Mas eu atiro Eu vou ligar o temporizador aqui Em um minuto Vocês vão A senha vai cair do meu bolso Vocês vão ter que pegar esse papel O nome do papel tá escrito senha Vocês vão ter que ler o papel E escrever a senha E abrir Todo mundo que entrar na outra sala Passa automaticamente É Boa sorte Tá Eu vou só tirar meu O meu noclip Pra não atravessar a parede Se escondam nos cantos Começando em 10 segundos Tem que tirar teu Godmode também né Não Vai que eles me matam Mas não é pra eles te matar Pra pegar a senha Não Ela vai cair do meu bolso Em um minuto De sobrevivência Eu tenho um cronômetro aqui do lado Entendeu Porque se for os caras me matar Acho que eles não conseguem não Eles não tem nem arma 10 5 3 2 1 Começando já Lembrando que Se a senha cair Eu não vou avisar 18 segundos pra dropar a senha Família Um segundo A senha caiu do bolso do Killer Eu não ia falar cara É eu esqueci o que eu não ia falar Fudeu Se o cara que pegou a senha morrer É então Será que estão abrindo a porta já Não Ai caralho Tô recarregando a arma Que isso Mas aí não dá Fica onde Cara Não vai ter que me lurcar Quem tá com a senha Eu não corro Eu falei isso É uma vantagem Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Sai de novo Ah impossível Taca pra alguém Taca pra alguém Vou jogar pra você Tem que fechar Que aí pede lock Tá vindo Ele tá vindo Peraí Tá vindo Tá vindo Botão Tem que fechar com a porta Botão direito Que aí pede lock Família Lock the door Coloca a senha Eita Cheguei 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 Corre Ai Olha Todo mundo passou Parabéns Vou dar goide pra vocês Pode dar goide Filotron Uff Cara Esse evento Cara Vocês chegaram Muito longe No castelo Parabéns Olha pros três Eu acho que foram O pessoal que chegou Mais longe Infelizmente O hype me viu E não conseguiu correr E tipo Ele foi fuzilado Ai eu puxei A katana Pra dar uma Aspaulada nele Só que falou Não tem que ser Na arma Tá ligado Ele ia morrer Porque ele já tava Mancando Não tinha o que fazer Quando o tiro Pega na perna Por isso que eu não corro Na mana Cara Eu quero que vocês escolham Uma arma melee Cada um de vocês Vocês participaram Da horda de zumbis Que teve Essa área é não PVP Então não tem perigo De vocês não se baterem Eles são da mesma facção Ah não Também tem um cara ali Da mesma facção Não pode voltar de sala Deixa eu trancar aqui A porta Pronto Pronto É Tá vendo Essas duas áreas azuis Vai Vai ser Alguns zumbis De lá Vocês vão ter que matar Vai ser só uma wave É Mas Boa sorte Se sobreviver Essa wave Vocês passam No próximo jogo Reform aqui Vocês passam ali E eu passam aqui Pode ser É Quanto zumbis eu coloco Deixa eu ver aqui só O order manage Aqui rapidinho Pode pôr dois de rádio Se você colocar bem no centro Coloca Quinze Do seu lado Fechou? Fechou? Espero D-Sync Contagem 5 Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás No No Eu Que Fechou P E off Pers Cara, os nossos sobreviventes são... Ai, que isso? Tomei a palada! Que isso, pô? Tomei a palada! Cura, cura todo mundo aí, mas... Pode dar God. Gente, parabéns! Isso foi só uma horda de zumbi pra ver se vocês estavam ligeiros. A gente vai pro próximo evento. Mas... Preciso de um favor seu. Mas, eu quero que você entre nessa sala... Nessa gaveta tem cinco chaves de acesso. Tá vendo? Eu quero que você pegue duas. Deixa eu deletar, na verdade. Eu deletei três. Eu quero que você pegue duas. E esconda nas caixas que tem lá. Fica parando de caixa em caixa. Só pros caras... Dar uma fake news, assim, pra eles. Esconde rapidão que eu vou... Tem que ser numa caixa que não tenha nada ou...? Todas as caixas tem cartão de crédito, então não se preocupa. Já coloca o Global aí no Enable. Eu já vou falar pra vocês. Tem um item que chama cartão de crédito, pra confundir vocês. E o item certo, que chama... É cartão de acesso, Amaz, que tá escrito? É. Cartão de acesso. Cartão de acesso. São só dois. Quem achar o cartão de acesso, vai seguir reto... Eu tô invisível? Eu tô invisível, né? Aqui onde eu tô, tá vendo? Você vai seguir reto e vai vir pra essa ponte de piso xadrez. E não é pra subir a escada. Ouviu? Não subam a escada. Eu me movimentando assim... Pode ficar invisível também, na verdade, pra esconder. Mas é só pra ficar lá no piso xadrez? Oi? É só pra ficar lá no piso xadrez? Parar? Se você achar o cartão de acesso. Então só precisa achar um cartão de acesso e ficar em cima do xadrez lá, né? Pronto. Mas aí tem três cartões de acesso. Oi? Não, vou terminar aqui, eu vou. Ai, relaxa. Oi, mas... Tem um cartão de acesso, então? Oi. Não, só tem dois só. Oi, mano. Beleza, se preparem. Quando quebrar a porta, vocês podem ir. Em cinco segundos. Três, dois, um... Valendo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá pra pegar aqui não, pô. Ô, Rudi, cadê o C? Cadê o C? Cadê de você? Vem cá, ó. Peguei, peguei. Porra, mano. Filho da mãe. Não acharam? Já acharam. Os dois eram caros, não acharam? Mas são só dois? Só dois. Os dois eram caros. Caralho, eu achei aqui um. Tem que ir pra ponte, quem achou. O Lotron achou? Você achou, Lotron? Eu achei um. Sede, você achou também um? Achei. Sede, joga no chão pra mim seu cartão de acesso, por favor. Beleza. Joga pra mim seu cartão de acesso no chão, Lotron. Seguinte, é... Cara, ô, Rudi, eu vou pedir que você suba a escada, tá? Por favor. Ah, mano, ali tem um buraco ali. Não, mano. Não tem não, velho. Pode subir. Você vai direto pra etapa final do jogo. É, aham, tem. Vai lá, Rudi. Sobe com... Sobe devagarzinho. Me puxa a massa, rapidinho. Puta que pariu. Eu ainda te peguei em você, peraí. É, Lotron. Vai, vai, Rudi. Pode pular no buraco, Rudi. Você é esperto, hein? Pia da puta. Parabéns, Rudi. Você ficou em terceiro lugar. Família, parabéns por chegarem tão longe. Essa é a entrada do castelo. Vocês estavam no calabouço dele. E, cara, não é qualquer um que consegue chegar tão longe. Infelizmente, vocês não vão conseguir pegar o prêmio final, já que esse vai ser o último jogo. Que é até um ser eliminado. Vocês, infelizmente, também não vão adentrar nos jardins do palácio, mas... Quem sabe numa próxima tentativa. O Mask decorou. Eu só tinha colocado um monte de grama aí, só. Eu quero que vocês fiquem um do lado do outro. Nosso último jogo é um jogo bem interessante. Seria mais legal se tivesse mais pessoas. Bom. Basicamente, eu vou falar um tema. O tema vai ser... Praia. Por exemplo. Aí, assim, eu vou na frente do Holotron. Holotron, fala algo em relação à praia. É só. Beleza. Cede. Caixa d'água? Caixa d'água? Isopor. É, isopor. Sério? Holotron? É, mar. Mato? Mar. Mar. E assim vai. Porém, se vocês repetirem a palavra... Vocês perdem. Vai ser... Vai ser três tiros por erro. E troca o tema. Porque eu vou ter que sair pra trabalhar. E... Não esquece de marcar que o Rude é o terceiro lugar. E... Por... Ah! Por terem chegado na entrada do castelo... Vocês vão ganhar 10k adicional. Fazer o Pix aqui rapidinho. Eu fiz pro SED já. 10 mil. Beleza. Essa aqui vai ser a última? Rodada? Vai, porque só tem dois jogadores. Então não tem gente suficiente. Ah, tá. Não tem gente suficiente pra prosseguir no castelo. Vamos lá. O tema vai ser... Dá uma ideia de tema aí, gente. Banheiro. Banheiro? Beleza. O que tem ou pode ter em um banheiro? Holotron? Chaft. Quê? Chaft. Chaft? Onde fica a parte do desenganamento, é... Coisa. O que é Chaft, velho? Não faço ideia. Vocês não sabem o que é Chaft? Não. Em apartamento tem... Todo apartamento tem Chaft. Sei lá. Onde fica escondido a... O desencanamento, tudo. Como escreve? É Chaft? É S-H-A-X-T. Achei. Acho que é assim. É a abertura... É, eu tô procurando aqui. É, realmente tem. Tá, beleza. Vai, sede. Passa de dente. Olotron? Chuveiro. Sede. Escova. Olotron? Shampoo. Sede. Pia. Olotron? Vazo. Sede. Azulejo. Olotron? Armário. Sede. Remédio. Olotron? Balcão. Sede. Pano? Olotron? Papo higiênico. Sede. Esqueci o nome, mas é aquele coisinha que dá cheiro. Esqueci o nome. Cinco. Quatro. Três. Nada? Dois. Um. Ah. Porque se deu três tiros, não era três rodadas? Não, era três tiros pra por rodada. Ué. Eu acho que eu dei uma esculachada, família. Caralho. É. Eu acho que ia ser várias rodadas. Não. Era cada erro, cada rodada que se errasse era três tiros. Então, o Olotron ganhou. O Olotron ganhou, sai de segundo lugar. Foi mal aí, Sede, pela chuva de tiro. É porque senão ia estender muito o evento. Se estendem direito, no caso, a vinte reais em qualquer coisa aqui no servidor. E acho que todo mundo ganha uma caixinha do VIP também. Dá pra você pegar um VIP, um carro. Parabéns, Olotron, por ter ganhado. Não vai ganhar o prêmio surpresa, porque faltou pouco pra chegar no fim do castelo, mas... Precisa de mais gente. Próximo a gente tá aí. É, o Olotron vai ganhar um quarenta reais de crédito, mais uma caixa da Gunfly. Pô, aumenta pra cinquenta aí, pô. O Sede vai ganhar uma caixa do Free Root, mais vinte reais de crédito. E o Rude vai ganhar dez reais de crédito, mais caixa antes. Quem for pra aumentar dez reais? O Olotron, né? Só manda dez no Pix. Ah. Que beleza, então. Tem que fazer o Pix, hein, família. Não esquece. Gente, vou indo aí, eu vou encerrar. Obrigado que eu tenho que trabalhar. Eu estou vinte minutos atrasado, mas foda-se, porque zonboid é mais importante que trabalhar, obviamente. É verdade. Eu espero que vocês tenham gostado do evento. Desculpa pela parte do morto-vivo, é que eu não esperava que vocês iam morrer de hipotermia, e eu nem sabia que a animação da hipotermia cancelava o... Meu Deus, que demora pra morrer. E vem me aprendendo. Cara, o zonboid sempre surpreende a gente, né, velho. O bom que o próximo já tem até uma fogueirinha lá. Aí a gente só acende. Eu não sei se sábado que vem vai ter o castelo de jogos de novo, porque o Rick tinha dado uma ideia de evento. E a gente deixou o castelo pra quando a galera esqueceu um pouco do evento. Porque fazer o mesmo evento, a gente fez duas semanas seguidas. E tem, mano, tem mais três minijogos preparados no castelo. Vocês que já conhecem os minijogos, tem uma vantagem, que já participaram. E eu vou ter que mudar a senha da porta. Vai que alguém anota. Mas depois eu faço isso. Tá, quem que morreu pra mim foi o Rudy, né? Faz uma corrida mortal, mano. Acho que o próximo evento é um evento surpresa. No caso... A gente vai fazer aquilo lá, hein, Rick? Pessoal, eu vou ainda aqui, vou encerrar minha live. Obrigadão pela participação e quem assistiu. Vou abrir uma votação aqui no eventos. De 1 a 5. De 1 pra horrível, péssimo, não gostei. De 2, legal. Mama minha pica. Calma, é que eu não tô achando as errações. Caralho. Aqui, 1. 2. Ou já, já... Pelos prêmios aí, eu já volto. Abre o tiki, hein, quem ganhou. Tá tudo anotadinho aí. Obrigado, gente. Desculpa aí qualquer coisa. Vem demais pela demora. Caralho, hype. F. Foi quase, hein, hype. Hype, tadinho. Gente, vou indo, senão eu vou me atrasar. Muito obrigado e uma boa noite. Fui. Valeu. E aí, eu vou me atrasar.